Bom dia com Jesus, com ele eu solto muralha Quando conversa por ele, sua presença minha calma Teu caminho proporcional, mais um dia sem mancada Fé firme eu não sei dos outros, Deus deu uma vida pra cada Os que confiam do Senhor são como os montes inicial O dia difícil vem, mas eles não se abalarão O tempo tá ruim, tudo tá horrível Eu não disse que era fácil, só que era possível Ele abriu o mar vermelho pro povo passar Disse que ia vencer, era só acreditar Cada fase pra avançar e meta ser vivida E o prêmio é chegar na terra prometida Os que confiam do Senhor são como os montes inicial O dia difícil vem, mas eles não se abalarão O tempo tá ruim, tudo tá horrível Eu não disse que era fácil, só que era possível Ele abriu o mar vermelho pro povo passar Disse que ia vencer, era só acreditar Cada fase pra cada Cada fase pra avançar e meta ser vivida E o prêmio é chegar na terra prometida Os que confiam do Senhor são como os montes inicial O dia difícil vem, mas eles não se abalarão O tempo tá ruim, tudo tá horrível Eu não disse que era fácil, só que era possível Ele abriu o mar vermelho pro povo passar Disse que ia vencer, era só acreditar Cada fase pra cada Cada fase pra avançar e meta ser vivida E o prêmio é chegar na terra prometida Os que confiam do Senhor são como os montes inicial O dia difícil vem, mas eles não se abalarão O tempo tá ruim, tudo tá horrível Eu não disse que era fácil, só que era possível Ele abriu o mar vermelho pro povo passar Disse que ia vencer, era só acreditar Cada fase pra avançar e meta ser vivida E o prêmio é chegar na terra prometida Bom dia com Jesus, com Ele eu só...